E agora, Empreenda Geek com Anderson e Daniel. Fala galera, beleza? Aqui é Anderson Teixeira, o seu coach de carreira e o poderoso Daniel Telles. Beleza. Best psicólogo de São Paulo. E aí, men, tudo bem? Tudo jóia, Anderson. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa mais uma vez. Lembrando aqui que vocês têm que acessar nossas redes sociais, hein? A nossa internet aqui é a radioguique.com.br. Nas redes sociais, vocês nos encontram pela ralba Rádio Geek Brasil. E também você pode estar em contato com a gente pela hashtag Geek Ao Vivo. Pode mandar também perguntas via WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Geek é o 973136617. Dani, qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura empresarial, mas também dando algumas dicas sobre como fazer essa cultura empresarial de uma forma eficiente. Perfeito. Que é, antes de mais nada, a gente explicar um pouquinho sobre o que é a cultura empresarial, acho que é bem importante. Bom, para quem não sabe o que é uma cultura empresarial, é sempre a forma como as pessoas agem dentro da empresa quando os donos ou os sócios ou até mesmo os gestores não estão lá. Então, como essa pessoa, esse funcionário, esse colaborador, ele apaga a luz? Não. Ele utiliza os recursos de forma inadequada? Não. É uma força invisível que faz com que as pessoas agem daquela forma. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo, talvez assim, dos Estados Unidos ou do Japão, em que o trânsito acontece de uma forma extremamente organizada. Então, é uma cultura que eles têm que independe se você é de fora ou não, porque você acaba sendo adaptado, por mais que você seja brasileiro e esteja no Japão ou esteja nos Estados Unidos. Na hora que você entra, você já fala, opa! Exatamente. É o tipo de coisa que... É o cara que anda no trem e o que anda no metrô. Isso. Você leva aquela sua consciência do brasileiro e etc. para os Estados Unidos, só que aos poucos você vai se moldando e começando a andar no trânsito, por exemplo, de uma forma que é do americano, entende? Ou que é do japonês. Então, você para sim para pedestres. Aqui no Brasil, a gente até tem algumas cidades que costumam fazer isso, como por exemplo Brasília, mas não é muito comum no resto do país, principalmente aqui em São Paulo, que se você pisou na faixa de pedestre, o pessoal já acelera, inclusive... Essa semana aconteceu comigo isso duas vezes, que eu parei na faixa de pedestre, disseram... Um era uma moça com uma criança, o outro era um velhinho, e os caras atrás xingando, buzinando, tipo, e aí, cara? Exato. É o tipo de cultura que é nosso, né? Mas que é diferente em outros lugares. E a cultura é a personalidade da empresa, né? É a forma como ela trabalha, é a forma como as pessoas agem no dia a dia. E é o tipo de coisa que, se a gente tem uma cultura, por exemplo, empresarial, que ela é bem feita, ela é conduzida de uma forma que, tanto pelos fundadores, pelos sócios ou pelos gestores, de uma forma eficiente, com algumas dicas que a gente até trouxe aqui já para o pessoal, ela pode ser, tipo, fazer um benefício muito grande em termos de resultado, né? E aí, eu já vou até passar a bola para você, porque eu acho que eu já estou louco para poder falar logo sobre essas dicas. Legal. Bom, galera, o que a gente fez aí? Como a gente faz sempre uma pesquisa, né? A respeito dos assuntos e os temas que a gente vai tratar aqui, ou nas entrevistas, ou nos nossos bate-papos. A gente fez uma pesquisa essa semana sobre esse assunto e a gente usou um tema bem legal para falar, e a nossa base aqui é o Conselho de Coaches da Forbes, né? E no Conselho de Coaches da Forbes, a gente achou um tema que fala sobre exatamente a criação de uma cultura eficiente, né? Numa organização e uma cultura que usa também o processo de coaching, né? Para que haja um aprendizado contínuo e tudo mais. E dentro desse contexto, a gente separou aqui 13 itens importantes que a gente vai conversar sobre cada um deles e a gente vai abordar, assim, da melhor maneira possível esses temas para que a gente agregue valor para vocês, né? Exato. Vamos lá? Bom, vamos falar pelo primeiro aí. Vamos lá, então. O primeiro tema que eles comentam aqui é a liderança, por exemplo. É, eu acho que esse é o tipo de coisa que ele é extremamente importante. importante, porque assim, a comunicação dentro da empresa é uma coisa fundamental? É. Mas só você falar, por exemplo, de que você quer que os funcionários, por exemplo, apaguem as luzes quando não estão dentro daquele ambiente, falar de que, olha, vocês estão usando, né, os copos plásticos, mas que tal adotar uma caneca ou coisas assim que têm a ver, por exemplo, com alguns custos, só falar isso para eles é uma coisa. É muito pouco, né? E quando você dá o exemplo… É muito raso, né? Tá na moda falar raso. Exato. Quando você dá o exemplo, isso faz total a diferença, porque fica muito diferente, por exemplo, daquele faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Exato. Né? Então, peraí, você tá me falando para ser uma pessoa proativa, mas você fica ali esperando sempre o do outro. Você, inclusive, como gestor. Quer dizer, são duas… uma cultura que você quer pregar, que seja de uma forma, mas você, inclusive, faz de outra. Então, a cultura do exemplo, ela é algo que… ela é muito fundamental, porque as pessoas começam a praticar… porque, assim, se você põe o pé no sofá dentro da sua casa, isso vai dar liberdade, por exemplo, para os seus filhos também fazer. Exato. É, eu acho que é o famoso walk the talk, né? Isso. Você fala aquilo que você faz. Exato. Então, é fundamental que, dentro dos preceitos da cultura organizacional, você seja um líder que, daquilo que você exige dos seus colaboradores, como processo de trabalho organizacional, ele seja feito também pelo líder. Isso. É ter uma congruência, né? Entre a fala e a atitude, inclusive postura também. E quando a gente fala, por exemplo, quando os líderes falam assim, ah, Leandro, eu gostaria que você procurasse um coach, para fazer um processo de coaching, para você melhorar sua performance. Eu acho que uma das primeiras perguntas, ou a primeira coisa que ele deve fazer, é mostrar para esse liderado que ele também fez esse processo. E o quanto isso ajudou, isso é um exemplo já que ele deve trazer. Ou, de repente, se ele está fazendo um processo de coaching, ele já mostrar esse ganho e como isso é importante para os seus colaboradores também. Quer seja patrocinado pela organização ou não. Ou não. Exato. Bom, o segundo ponto aqui, que é bem legal, ele fala sobre a questão de perguntar para os empregados as perguntas certas. Isso é muito forte. Porque, explorando as perguntas certas, você consegue, na verdade, explorar do seu colaborador, do seu parceiro organizacional, com que ele extraia o raciocínio que entrega um resultado. Diferentemente do que ele simplesmente chegar e fazer uma pergunta e você ter uma resposta na ponta da boca. Então, você fala assim, olha, estou com problema X. E aí, ele espera que o chefe fala, resolva dessa forma. Então, na verdade, existe um processo de análise comportamental que você consegue voltar essa pergunta para ele, de que forma você resolveria isso? Qual é a melhor opção? Como que você conseguiria trazer para mim a solução mais eficiente? Porque você acaba também entregando um pouco mais de accountability, né? É, isso é verdade. Isso é muito legal. O terceiro tema que eles falam, Dani, é a respeito de construir uma cultura de aprender fazendo. É, eu acho que isso liga muito, por exemplo, com a questão do... Quando você une, por exemplo, com uma cultura de que você tem a liberdade para errar, a vontade, né? Mas que você tem o dever de aprender com aquele seu erro. Então, errei a primeira vez aqui, mas você aprender com isso logo em seguida. Você pode errar várias vezes, mas de formas diferentes. Mas nunca da mesma forma. Exato. Então, assim, quando eles comentam também nesse texto, uma coisa que é bem interessante, que eles já enxergam que essa questão de você separar três ou quatro dias para fazer um curso para a empresa ou para um grupo específico de imersão... Enfim, isso já não está mais tendo um ganho, né? Um valor agregado para a companhia e para os colaboradores, né? Então, o aprender fazendo... Sorry. O aprender fazendo, ele é importante porque a entrega é imediata. Então, quando as coisas vão acontecendo, né? Você já vai também tendo essa métrica do que foi feito certo, o que foi feito errado e como que você pode ajustar isso para as próximas questões que serão abordadas e que envolvam o mesmo tema. E aí, uma coisa que é interessante é como que a gente mede isso dentro do business, né? Isso é legal. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa farmacêutica, onde a gente, como RH, nós criamos um programa de formação de belts, né? Então, você tinha lá os Yellow Belts, que eram programas de formação para projetos menores, Green Belts, projetos intermediários, aí tinha o Black Belt, projetos um pouco maiores, e os Master Black Belts, projetos que resultavam em impacto organizacional maior. Enfim, tinham esses belts, se o pessoal quiser pesquisar mais na internet, é um negócio bem interessante. E esses projetos, assim, como que a gente ia treinar os colaboradores para fazer isso e de que forma a gente ia medir o sucesso disso? Primeiro, para que que a gente ia fazer esse projeto? Onde a gente ia implementar? Ah, eu vou formar você para que você tenha uma certificação e só? Ah, eu vou formar você para que você tenha uma certificação, para que você possa aplicar na empresa? Ok, aonde? Qual é o problema? Então, o que a gente fez? Em paralelo, identificamos problemas específicos na organização de cada área. Qual é a sua dor RH? Qual é a sua dor finanças? Qual é a sua dor controles internos? Qual é a sua dor TI? E separamos duas ou três questões pontuais que precisavam ser resolvidas. Que fossem mais gritantes. Exato. Entrevistamos as pessoas que eram mais propícias, foram selecionadas para saber se elas tinham interesse em fazer aquele projeto ou não, em tirar a certificação. E aí, feito esse processo, a gente pegou e criou times multifuncionais. Por exemplo, um cara de RH, um cara de finanças, um cara de compras para fazer um projeto na área de controles a receber. para melhorar uma dor, um problema que estava situado ali. Então, você tinha cabeças sendo formadas nos treinamentos. E os treinamentos, eles tinham o foco já de fazer aplicação naquele problema específico para que pudesse ser resolvido. Então, ao invés de a gente gastar uma grana com uma consultoria para ela chegar a analisar um problema vindo de fora e aplicar uma solução usando o seu time, a gente aproveitou esse momento para gastar essa grana formando as pessoas e resolver o problema interno. Cara, foi um negócio muito legal. Eu achei que foi um negócio excelente e tem muito a ver com isso, que é a cultura do aprender fazendo. É aplicar essas questões no seu dia a dia e envolver o time. Inclusive, quando você fala de times multifuncionais, o que envolve também é um conhecimento muito maior de outras áreas que você começa a agregar informação dentro da organização. Por exemplo, o cara de RH conhece mais de finanças, de controles internos, de contas a receber e vice-versa. Trazer o que os outros setores também... Porque tem muito a ver, por exemplo, com um outro tipo de visão que seria uma visão do cliente interno. Sim. De eu entender que eu sou funcionário e aqui, por exemplo, o Anderson também é funcionário. Mas eu trabalho em um setor X e eu passo coisas para o setor Y, que é do Anderson. Então, o Anderson é meu cliente também. Mesmo dentro da empresa. E o que eu tenho que fazer com esse cliente? Eu tenho que cuidar, eu tenho que entender o que é que ele está precisando. Tenho que, às vezes, olhar para ele e perguntar qual que é as dores, por exemplo, que ele sofre quando eu entrego o meu trabalho para ele. Se existe alguma coisa que é dentro do meu processo que eu posso melhorar para poder facilitar, inclusive, o trabalho para ele. Ou seja, eu cuido do meu cliente, mas não só o cliente externo, aquele que paga, mas o interno também. Então, esse é o tipo de coisa que fortalece muito a equipe. Você fortalece a equipe, melhora as relações, melhora o conhecimento organizacional, né? Como que esse conhecimento, ele se transporta para outras áreas e como isso também aumenta a questão da identificação cultural. Exato. É muito legal isso. E aí, assim, anualmente, a gente já tinha, então, um desenho para poder fazer outros projetos, para atingir outras questões. Então, você melhorava essa questão do relacionamento das pessoas, interdepartamentais. Você melhorava questões de problemas que eram focais e isso acelerava a organização de uma forma que os resultados começaram a aparecer. E esse é um exemplo claro para mim de resultado com investimento interno, com desenvolvimento e com aprender fazendo. Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Quarto item que eles falam é começar pelo topo. Ou seja, você tem que começar a desenvolver uma cultura organizacional de empenho alto, de impacto, através da alta liderança e cascatear isso para baixo. Isso é fundamental porque, primeiro, você vai desenvolvendo pessoas que são stakeholders, né? Que são pessoas importantes e que vão vender esse processo para quem está abaixo deles. E assim por diante, até chegar nos libis mais baixos da organização. Isso liga muito com o primeiro tópico que a gente falou, sobre dar o exemplo. Sim. Então, é uma coisa que ela é meio top-down, né? Do início ali da pirâmide da empresa, né? Dos fundadores, do fundador, do gestor principal, do diretor. E vai descendo a hierarquia. E aí, o que ele defende também nesse quarto item é que, usando, por exemplo, a cultura do processo de coaching, onde você faz perguntas, você tem uma escutativa, você consegue desenvolver insights. Então, quando você parte desse comportamento da alta liderança cascateando para baixo, essa cultura de ouvir mais e trazer insights de quem está te trazendo o problema, de quem poderia, na verdade, em vez de trazer o problema, trazer a solução, é algo muito forte, né? E isso realmente, se você cascateia de cima para baixo, você está também mostrando um sinal, olha, gente, a cultura agora é essa, e a partir de agora a gente começa a ter um novo modelo mental, e é o papel que o cara tem que fazer como exemplo. Quando as pessoas conseguem unir algumas coisas, né? Nesse sentido, por exemplo, é muito fácil para qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa falar dos problemas que eles têm ali, dentro do setor ou dentro da empresa no geral, mas quando você consegue implementar também, né? Junto, né? Fazendo até esse link, uma cultura onde você tem o dever de reclamar quando as coisas estiverem ruim, mas também ter o dever de trazer pelo menos uma ou duas soluções para aquele tipo de problema que você está mencionando. Exato. Olha, eu acho que está tendo muito desperdício disso ou daquilo, e eu acho que a solução para isso é fazer uma conscientização, fazer isso, fazer aquilo. Ok, a gente já tem, então, alguma coisa, porque é muito fácil reclamar, né? E cruzar os braços e esperar dos gestores e etc. Mas é obrigação do gestor também implementar esse tipo de cultura e mostrar de que, olha, isso aqui é nosso. Vocês querem ganhar mais, vocês querem promoção, vocês querem isso, querem aquilo. É o resultado. Mas vocês também precisam mostrar soluções, porque a gente não sabe de tudo. Então, assim, a gente sabe que todo ser humano é falho. E é importante a gente mostrar de que a gente não sabe de tudo, porque a gente está aqui para ter habilidades complementares dentro da empresa. Porque senão a gente tinha empresa com uma pessoa só. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito bacana é quando você vê que um colaborador chega para você com uma situação, um problema, que aconteceu, mas ele já chega, olha, aconteceu um problema assim, assado, né? Mas a solução para a gente fazer a coisa acontecer é essa. Isso é legal. Isso é uma mudança de comportamento. Do que ficar, ah, putz, eu estou com medo de chegar para falar que aconteceu um problema. Não, aconteceu um problema, é um aprendizado, o erro faz parte do processo. O que aprendemos com isso? O que vamos fazer diferente para a próxima vez? Perfeito. Isso é importante. Outro item que ele traz, o item 5, ele fala também a questão dos treinamentos. Como são importantes os treinamentos? Não só em grupos, mas também em treinamentos individuais. E quando a gente fala em treinamentos em grupos individuais, ele também foca a questão de que, mais uma vez, o exemplo da liderança deve ser seguido. Então, se você conseguir focar em criar um treinamento para a sua organização, onde você coloque também o gestor naquele pacote de treinamento, para o colaborador aquilo faz muito mais sentido do que simplesmente você, por exemplo, digamos que eu tenho uma área que tem um gerente, tem, sei lá, seis pessoas abaixo dele. Você manda seis pessoas fazerem o treinamento, o gerente está fora. Para aquele grupo organizacional, de alguma forma, subconscientemente falando, ele está fora do grupo, então ele não está fazendo o treinamento. Então, será que realmente ele não deveria estar junto para poder agregar valor também? É. Ah, mas aí é um treinamento individual. Cada um está fazendo um pacote diferente. Mas o gestor também está fazendo. Claro que depende do tema, né? É, e do nível também. Mas assim, em termos gerais, fazer parte do pacote, estar junto ali, presente, faz com que venda mais essa questão do exemplo, da cultura do seu líder, por exemplo. E o trazer também aspectos, por exemplo, do líder educador. Isso. O líder que ele não simplesmente manda e delega e etc., que às vezes a gente sabe de que é um problema, às vezes, o delegar, uma dificuldade que alguns líderes têm, que é o de delegar. Mas quando você delega, você também ajuda e treina essa pessoa a fazer aquilo que você delegou. Porque ela não tem, às vezes, a obrigação de saber exatamente aquilo, da mesma forma como você fazia antes. Você tocou no ponto importante. Quando o líder faz o treinamento junto com o time, digamos que uma pessoa do time saia. Quando entra uma pessoa nova, o líder normalmente é o responsável por replicar aquele conhecimento que essa pessoa nova está entrando e que ela não fez aquele treinamento específico. Sim. Entendeu? Então, isso é uma outra forma também de você poder manter o conhecimento na estrutura organizacional. Perfeito. Bom, o sexto item que ele fala é o seguinte. Faça. Faça acontecer. Então, assim, se você é um líder e você trabalha a cultura empresarial ou você é um colaborador que está engajado dentro dessa cultura organizacional, você precisa fazer com que as atitudes aconteçam. Então, por exemplo, só educar com treinamento. Olha, você vai fazer um treinamento de comunicação, você vai fazer um treinamento de performance para vendas, etc. Esses treinamentos, eles têm que estar amarrados de uma maneira que a pessoa precisa aplicar aquilo para fazer, para entregar resultado. Porque o cérebro humano, Dani, você sabe disso também, o cérebro humano tem uma capacidade de aprendizado, mas quando você está fazendo algo, a capacidade de entrega e de captação da informação é muito maior. Então, se você vai fazer um curso de inglês, você faz o curso de inglês um ano, dois anos, mas você não usa, fatalmente você não vai estar aprendendo. Antigamente, a gente tinha esse tipo de problema, por exemplo, quando lá nos anos 2000, eu passei por esse problema, que eu fiz um curso de informática. Só que eu não tinha computador em casa. Na época era difícil, eram outras condições. Mas o que que valia na época? Era certificado. Exato. Então, assim, eu lá aprendendo Excel, Word, o basicão, né? E quando, sei lá, dois anos depois do curso, eu não sabia de mais nada. Falei, poxa, não adiantou de muita coisa o curso, porque eu não conseguia colocar em prática, porque não tinha como treinar em casa também, etc. Então, a aprendizagem requer que você se esforce e faça as coisas muito mais na prática também. Legal. Bom, o sétimo item, ele fala sobre criar uma rotina de aprendizado, né? E você também pode colocar isso como uma rotina de processos de coaching. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, um corredor, o cara faz corrido, o cara faz maratona. Esse cara, ele não vai chegar num dia e fazer uma maratona de 40 quilômetros, sei lá, 6 quilômetros nadando, ou 6 quilômetros... Não, na verdade é o Iron Man, né? Que faz essa maratona aí que ele faz de bicicleta, faz correndo, etc, nadando. Ele não vai fazer isso da noite pro dia. Então, ele vai fazer uma semana um tanto, outra semana ele faz mais um pouco, e ele vai aumentando isso relativamente. Isso. O ponto X aqui é que ele vai montando uma rotina pra que ele consiga desenvolver fisicamente, mentalmente, pra ele chegar no resultado dele. Ah, vou correr 40 quilômetros num Iron Man, vou fazer 10 quilômetros de corrida, sei lá, 20 de bicicleta e mais 10 nadando. Entendeu? No outro dia o cara não levanta. Então, mas ele não começa do nada, ele começa numa preparação. Ele vai se preparando, um quilômetro aqui, dois ali. O processo de aprendizado se transformando numa rotina, ele deve ser feito dessa forma também. E aí, quando você fala, por exemplo, na aplicação de um processo de coaching, que é um processo de alto impacto e de resultado rápido, mas em tiro curto, de 3 a 4 meses, se você coloca isso dentro de uma cultura de aprendizagem, onde você consiga, por exemplo, aplicar o processo de coaching, você não precisaria fazer o processo de coaching de cabo a rabo, mas tem uma cultura de coaching no dia a dia, onde você vai construindo essa estrada. Sim. Entendeu? Então, isso é um dos pontos importantes que eles colocam aqui. Por exemplo, existem empresas que fazem reuniões semanais, ou líderes que fazem reuniões semanais com seus liderados de 30 minutos ou uma hora com cada um. E nesse momento, ele precisa ser um líder efetivo para aplicar essa cultura de aprendizado na rotina, de aplicar, seja lá se for o processo de coaching, e construindo isso aos poucos. E nessa hora, ele precisa ter essa aplicação, ele precisa ser alguém que mantenha a cultura organizacional em linha com aquilo que ele está falando, né? Então, walk the talk. É o congruente. É o congruente. E aí, cara, ele precisa realmente ter essa ideia de fazer com que esse raciocínio venha dos seus colaboradores, dos seus liderados. É. Isso é fundamental. Vamos lá. O item 8 que ele comenta aqui, que eu acho bem interessante também, é você fazer com que os gerentes sejam responsáveis pelo desenvolvimento. Reforça, mais uma vez, criar uma estrutura de processo onde você tenha, por exemplo, objetivos claros. Sim. Isso é importante. E mais do que tudo, o que você tinha comentado um pouquinho antes, é também criar uma estrutura de remuneração. Para poder reforçar essa mensagem. Para falar, olha, se o seu etímico conseguir chegar no resultado X, a sua remuneração com bônus e etc, vai ser diferenciada. Algumas empresas amarram a cultura de performance e bônus com a questão do comportamento do líder também. De que forma que ele também tem as suas características de aplicar a sua liderança, de manter essa cultura organizacional em dia e de que forma os seus colaboradores também trazem esse impacto. O resultado deles acaba sendo o resultado do gestor. Sim, perfeito. Vamos lá. Next. O nono tópico. O nono tópico aqui, ele é importante no quesito de reforçar que você deve ter um comportamento como líder mais questionador do que orientador. Seria mais ensinar a pescar do que simplesmente entregar o peixe. Exatamente. No momento onde você simplesmente entrega uma resposta, né? Então, ó, quer saber? Essa é a direção e etc. Você tira a capacidade, às vezes, da pessoa... Não a capacidade, né? Mas tira a oportunidade da pessoa pensar sobre como ela poderia arranjar uma solução para aquilo. Ou seja, fica incongruente com aquilo que a gente tinha falado sobre você dar essas oportunidades, sobre você dar o exemplo, né? Então, assim, você faz com que a pessoa pense com ela mesma, você instigando ela e fazendo perguntas. Se você estivesse no meu lugar, como que você acha que você faria? Ou coisas nesse sentido. para ela buscar soluções novas e não simplesmente, talvez, reclamar do problema. Então, e nesse momento, falando em neurociência, é onde o cérebro da pessoa tem um insight e ela consegue ter muito mais a capacidade, a probabilidade de fazer aquilo que ela está tendo insight na resposta sobre a tua pergunta do que simplesmente você falar para ela fazer algo e ela vai lá e tentar fazer. Exato. Entendeu? Essa probabilidade é muito maior. Bom, o décimo item aqui, que é o que ele traz para a gente, é ser muito claro sobre a estratégia. Então, assim, a clareza na comunicação é importante. Então, ser específico, né? Então, você fala para cima assim, Dani, eu sou gerente de vendas, eu quero que você aumente as vendas em 10% em três meses. Essa é a meta da empresa. Ok? O que eu precisaria falar para você? 10%, o foco dos clientes é X, a margem de lucro é tal, o aumento da capacidade de clientes é X. Sim. O que eu espero de você? Você tem alguma pergunta para fazer? Quais são as dificuldades que você acha que você vai ter? Por que esse mercado não cresce? Qual é a história desse mercado? Eu tenho que trazer mais informação, eu tenho que ser mais específico. olha, a meta é isso e um abraço. Então, e aí o que acontece? Quando a gente fala de cultura organizacional, é importante você ter esse contraponto, porque se o líder não faz isso, o colaborador tem o dever de fazer isso. Aí que vem a questão, se ele está defendendo uma cultura de que o colaborador também faça perguntas, ou melhor, que ele traga respostas aos problemas, ao invés de trazer só problemas, ele já vem com um perfil diferente, já vem com um foco diferente. Sim. Você é uma empresa onde você traz soluções ou você traz problemas? Exatamente. Porque se sua empresa só traz problemas, os seus funcionários só te trazem problemas, você não é uma empresa de soluções. Sim. O item 11, ele fala sobre viver o que você fala, que é o walk the talk, né? Sim. O que eu faço aqui... Reforçando essa ideia, né? De você ser congruente frente a essas suas palavras e etc. Exatamente. E dentro dessa congruência, um dos pontos que eles citam aqui também, que é bem legal, é quando você tem a capacidade de fazer uma rotatividade entre seus líderes. E eu já vi isso em empresas grandes e assim, eu confesso que quando eu vi acontecendo, eu falei, cara, será que isso vai dar certo? E deu certo. Principalmente quando você fala de áreas que são similares. Então, por exemplo, teve um caso que a gente tirou um cara que era um gerente de logística e virou um gerente de supply chain. Ah, sim. São áreas que se conversam. E o cara de supply chain virou de logística. E aí, houve uma troca de conhecimentos, etc. E uma fase de transição. Cara, como isso deu resultado. Sim. Como foi fantástico isso. Porque também não adianta nada você, por exemplo, colocar um cara da logística em vendas. Exatamente. Porque não é a área dele. E ele não vai entender. E isso traz um conhecimento, ele agrega um conhecimento fundamental. O décimo segundo item que ele traz pra gente, Dani, é a respeito da questão de... Como que você faz pra manter a sua escuta ativa no seu dia a dia? Então, ele defende várias técnicas. Como, por exemplo, a reunião semanal. Poder conversar com os colaboradores na hora do almoço, por exemplo. Eu conheço um monte de líderes que não almoçam com seus colaboradores. Isso acontece demais. Entendeu? É uma chance que ele teria... Pelo menos que marcasse um almoço por semana. Eu acho que seria legal. Mas tem líderes que simplesmente se isolam. Como se fosse uma casta. Olha, eu não faço parte desse grupo. Sim. Então, é complicado. E isso quer dizer também sobre eu implicar numa cultura de feedback. Porque tem empresas que fazem feedback duas vezes no ano. Uma vez no ano. Então, e tem umas que fazem assim, meia e porcamente. No sentido assim, ah, tô atrasado com feedback. Coloca qualquer coisa aí na ferramenta que eu vou... E o feedback às vezes é assim. Assim, eu falo e pronto. Quando eu terminei de falar, você tá liberado, pode ir embora. Uma contrapartida. É, eu não quero ouvir. Eu só quero falar. E aí não rola, cara. Aí não rola. E o último item aqui, o décimo terceiro item. É onde você obtém o ganho através da prática. Né? Então, assim, quando você faz esse trabalho diariamente, desenvolvendo ele. Que a gente chama de real time, né? Eu tô fazendo isso o tempo todo. Sim. Eu tô perguntando. Eu tô exigindo insight, resposta pros problemas. Pra que a gente possa discutir. Eu tenho interesse genuíno no meu colaborador. Eu tenho escutativa. Eu pratico técnicas de coaching pra poder escalar e desenvolver meu time. E mais do que tudo, eu consigo trabalhar questões onde eu mostro pro meu time que a minha cultura organizacional, ela tá aberta a esse tipo de questionamento e troca de ideias. A empresa só tem a crescer. Só. Porque quantas vezes você vê que a empresa tem um problema, mas ninguém enxerga além do líder. Ou se o líder não enxerga, o time sabe que tem um problema e isso não chega pra ele. Sim. Então, eu acho que discutir soluções é importante. E olhar pra essas questões que a gente falou hoje, nesses três itens da matéria da Forbes, ajudam a organização, ao empreendedor, ao líder, ao colaborador também. Até uma alta performance. Até uma alta performance. E isso implica no quê? Não ganha pra empresa de curto, médio e depois longo prazo. Sem contar a satisfação do cliente e o clima organizacional. Exatamente. Desculpa, do funcionário. Exatamente. Que gera um clima organizacional muito mais leve, né? Exato. E assim, quando você tem uma cultura que envolve toda essa questão de desenvolvimento e conhecimento, além da empresa crescer, isso começa a gerar estruturas organizacionais onde você começa a aumentar as possibilidades das pessoas subirem de cargos e tudo mais. Perfeito. Excelto? Bom, acho que... Galera, chegamos ao final do programa. Já foram uns 30 minutos. Dani, algo pra fechar? Creio que não. Eu acho que a gente acabou falando tudo, né? Os insights que vieram aqui, eu fui acrescentando, porque eu acho que é fundamental a gente também ir discutindo e não simplesmente essa questão, por exemplo, do ser questionador. Eu acho que ela é fundamental pra vida, né? Não simplesmente pra empresa, porque a gente não simplesmente precisa aceitar tudo aquilo que as pessoas falam. É importante você sempre ter essa concepção e, de repente, até mesmo isso que a gente tá falando aqui, falamos, tá, mas será que isso realmente se encaixa na minha empresa? Porque talvez isso que o Daniel esteja falando é balela pro meu modelo de negócios. E tudo bem, gente, não tem problema nenhum. É, mas as empresas de alta performance estão usando isso de uma maneira muito eficiente. Sim, é que é assim, as pessoas são muito livres pra poder fazer aquilo que elas quiserem. Elas são donas de empresa, faz o que você quiser, entendeu? Mas é o tipo de coisa, porque pra você ser realmente questionado e falar, tá, isso agrega ou não agrega pra mim, né? Pode agregar pra mil e umas pessoas, mas será que pra mim agrega? E tudo bem se não agregar. E você falar, ok, isso eu descaro. Agora, você tocou no assunto importante pra fechar, imagina se você puder usar na sua casa, na sua família, essa cultura de que as pessoas, ao invés de trazerem os problemas, tragam as respostas. E você usar essa escutativa. Olha que poder que isso tem dentro das famílias. Galera, obrigado, chegamos ao final do programa, Dani. Valeu, Anderson. Thank you very much. Lembrando, gente, redes sociais, radioguique.com.br. Acesse Insta, Face e Twitter no arroba radioguique.br. Também tem a nossa hashtag Geek Ao Vivo, WhatsApp 973136617. E não esqueçam também do nosso YouTube, o arroba radioguiquebrasil. Lembre-se de assinar o canal. Se você gostou, dê seu like, compartilhe e clique no sininho pra receber as notificações, ok? Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo... Que fazem! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!